Essa é a bronca, eu falo e insisto Se o canário é sucesso, quem abençoou foi Jesus Cristo O povão aprovou, mas foi Deus quem abençoou Essa banda é sucesso, nascida dos guetos de Salvador É sim, de verdade, aqui e em qualquer lugar A bronca é barril onde chega e sempre será Maturidade, nem todo mundo sabe O quanto a bronca caminhou para chegar até aqui Eu sou leocrete do Brasil, só tenho uma coisa pra dizer Cante com o canário que vamos aplaudir Aaaaaaah! Ei, perdonado! E é, rapaz? Você fica dizendo que tá sabendo das coisas, né Zé Mané? Eu sei das coisas! Qual é a dança nova da cidade, meu filho? Tangolão! O tango da Argentina, com o nosso pagode baiano Surgiu o movimento pra dançar agarradinho Mexendo e ralando Tango, tango, tangolando Tango, tangolando Tango, tangolando Tango, 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 tangolando Quebra, galera! O tango da Argentina Com o nosso pagode baiano Surgiu um movimento pra dançar agarradinho Descende e ralento Tango O tango tango lá O tango tango lá Vem, 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 vem Tango tango, 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 tango 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 tang Junto com o nosso bagote baiano, tá ligado? Eu vou te beijar toda, minha mãe, dos pés da cabecinha, mãe Te encher de desejos e você vai gostar, meu amor Eu vou te beijar toda, minha mãe, dos pés da cabecinha, mãe Te encher de desejos e você vai gostar E é assim quando a gente se encontra no love, gostoso, sem medo de amar Você me pega e eu te pego, logo a gente tá na cama Realize suas fantasias que eu faço de tudo pra te agradar E você vai fazer aquela posição que eu gosto Empinadinha, empinadinha, mãe Empinadinha, empinadinha, mamãe Empinadinha, empinadinha, mãe Mãe, 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 vai Empinadinha, empinadinha, mãe Eu vou te beijar toda, minha mãe, dos pés da cabecinha, te encher de desejos e você vai gostar E é assim quando a gente se encontra no love, gostoso, sem medo de amar Você me pega e eu te pego, logo a gente tá na cama Realize suas fantasias que eu faço de tudo pra te agradar E você vai fazer aquela posição que eu faço Empinadinha, 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 mãe Empinadinha, empinadinha, mãe O nome do assunto tá ligado, né, Zé Mané Forever, a bronca Zé Mané É coisa, 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 Que zumba, que zumba, que zumba Chega mais pra ver que suíno é bom, você vai gostar do balanço Não vai querer parar, vai se viciar, isso é contar de antes Chega mais pra ver que suíno é bom, você vai gostar do balanço Não vai querer parar, vai se viciar, isso é contar de antes Prepara, hein? Prepara, vai começar A dessa fase de aprender é só deixar um pouco mole que ela vai levar você Prepara, vai começar a essa fase de aprender é só deixar um pouco mole que ela vai levar você É só deixar um pouco mole que ela vai levar você Que zumba, movimento do gay Que zumba, é do nosso jeito Que zumba, a todo o Brasil Que zumba, a banca do povão Que zumba, o canário é barrilho Que zumba, é do nosso jeito Que zumba, vem ferrar Chega mais pra ver que suíno é bom, você vai gostar do balanço Não vai querer parar e se viciar, isso é contar de antes Chega mais pra ver que suíno é bom, você vai gostar do balanço Não vai querer parar, vai se viciar, isso é contar de antes Prepara, vai começar A dessa fase de aprender é só deixar um pouco mole que ela vai levar você Prepara, vai começar A dessa fase de aprender é só deixar um pouco mole que ela vai levar você Topimento do povo, é pé de ferro E é playway, todo mundo vem, todo mundo vai É do nosso jeito, o canar é o barril A broca e playway Vai na Kizumba, canta na Kizumba, é na Kizumba Vai na Kizumba, é na Kizumba, é na Kizumba Vai na Kizumba, é na Kizumba, é na Kizumba Vai na Kizumba, vai na Kizumba, vai na Kizumba É movimento do queijo, é do nosso jeito A todo o Brasil, a favela também Internacional, a broca do povo O canar é o barril É disso, é de canto, craque Playway, playway A broca É assim que se canta Aprendeu 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 Cheguei batendo na porta, sem dizer o meu nome O meu som tá na boca do povo, não sou audiência pros homens Imagem pra sociedade eu não sou, mas sei que sabe o meu nome Cheguei batendo na porta, sem dizer o meu nome O meu som tá na boca do povo, não sou audiência pros homens Imagem pra sociedade eu não sou, mas sei que sabe o meu nome Entre brecos e vielas, eu sou o canário e meu nome é favela Ela vai, invadindo a favela, ela vai, derruba, vai Na casa da vizinha, ela vai, liga o rádio, o mar e ela vai Invadindo a favela, ela vai, derrubando panela, ela vai Na casa da vizinha, ela vai, a broca é paz Eu sou o rapaz, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Cheguei batendo na porta, sem dizer o meu nome O meu sol tá na boca do povo, não sou audiência pros homens Imagem pra sociedade eu não sou, mas sei que sabe o meu nome Cheguei batendo na porta, sem dizer o meu nome O meu sol tá na boca do povo, não sou audiência pros homens Imagem pra sociedade eu não sou, mas sei que sabe o meu nome Entre brecos e vielas, eu sou o canário e meu nome é favela Vambora! Vambora! Liga o rádio, o mar e ela vai, invadindo a favela, ela vai Derruba, do panela, ela vai, na casa da vizinha, ela vai E a broca é paz, eu sou o rapaz Todo mundo vai, todo mundo vai, quer, 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 quer Vem, quer, 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 quer Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Quem é, quem não vai, todo mundo vai Se bomba, vai A broca Ei, 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 ei O nome do assunto é Abrão, casemané Sonho do cavalo E essa é pras crianças jogar a dança Essa é pras crianças fazer a dança Essa é pras crianças jogar a dança Essa é pras crianças jogar a dança Bota a mão na cabeça e faz aí, quebra! Mamãe vai fazer, papai vai fazer Tintiu vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Tintiu vai fazer, só falta você Cintura, cabeça, cintura, cabeça É patatinho! A molecada não se dá Patatinho, patatinho, patatinho Patatinho, patatinho, patatinho Olha o molho, olha o molho! Tão divertida na infância A molecada cá na dança Até adulto vai se jogar A criança não vem com a gente Essa dança é diferente A ordem é se divertir Faz o falso aí! Patatinho, patatá, patatinho, patatá Cintura, cabeça, cintura, pronto! Patatinho, patatá, patatinho, patatá, patatinho, patatá Essa é pras crianças, joga a dança Essa é pras crianças, fazer a dança Essa é pras crianças, jogar a dança Essa é pras crianças, jogar a dança Faz aí, faz aí! Mamãe vai fazer, papai vai fazer Tintiu vai fazer Só falta você, vem, vem! Mamãe vai fazer, papai vai fazer Todo mundo fazendo passinho aí! Quebra! Patatinho, patatá, cintura, cabeça Patatinho, patatá, a molecada não se dá Patatinho, patatinho, patatá, patatinho, patatá Olha o molho, olha o molho, olha o molho! Tão divertida na infância A molecada cá na dança Até adulto vai se jogar A criança não patatá A molecada vem com a gente Essa dança é diferente A ordem é se divertir É patatinho, patatá, patatinho, patatá Cintura, cabeça, cintura, cabeça Vai! Patatinho, patatá, patatinho, patatá Patatinho, patatá É patatinho, patatá, patatinho, patatá Cintura, cintura, cabeça A molecada não se dá Patatinho, 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 patatá Patatinho, patatinho, patatá Quebra, galera, vai! Eu passo no peito, peço passagem com muito respeito Júnior do Carvalho Eu sempre vou me chamar Igor Canário O príncipe do Gato Vai! Aaaaaaah! Na calada da noite, zona leste pode crer Filho chore, mãe não vê, filho chore, mãe não vê Na calada da noite, zona leste pode crer Filho chore, mãe não vê, filho chore, mãe não vê Ainda lembro quando eu era criança Minha mãe me dizia, estude para ser alguém Eu tenho um espelho bem grande lá em casa O meu irmão morreu, eu vi o que aconteceu Nessa vida do crime, ninguém tá safo pra nada Hoje você mata e amanhã você morre É aí que o filho chore, mãe não vê, filho chore, mãe não vê Filho chore, mãe não vê, não vê Filho chore, mãe não vê Filho chore, mãe não vê Sou o canário, o príncipe do gueto Peço paz e respeito Pra esse povo sofredor E você que não entendeu a mensagem Só fica falando bobagem de mim Não tô nem aí É aí que o filho chore, mãe não vê Chore do cavalo Que o filho chore, mãe não vê, não vê Filho chore, mãe não vê Filho chore, mãe não vê Não vê Uma mãe é pra cem filhos Mas cem filhos não é pra uma mãe Ainda lembro quando eu era criança Minha mãe me dizia Estude para ser alguém Eu tenho um espelho bem grande lá em casa O meu irmão morreu Eu li o que aconteceu Nessa vida do crime Ninguém tá salvo pra nada Hoje você mata E amanhã você morre Que o filho chore, mas não vê Não vê, não vê Que o filho chore, mas não vê Sou o canário, o príncipe do gueto Peço paz e respeito Pra esse povo sofredor E você que não entendeu a mensagem Só fica falando babagem de mim Eu não tô nem aí Que o filho chore, mas não vê Que o filho chore, mas não vê Que o filho chore, mas não vê Chore, mas não vê Chore, mas não vê Que o filho chore, mas não vê Que o filho chore, mas não vê Que o filho chore, mas não vê Não vê Que o filho chore, mas 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 não vê Favela Foi lá que eu nasci Que eu cresci E me criei Um lugar simplesmente chamado de favela Foi de lá de onde eu vim E tenho o maior orgulho de dizer, tá ligado? A burguesia não tem como esquecer o pobre Porque na janela do apê do nobre Tem a vista para um bairro pobre Oh não Favela Por onde eu for falarei bem de você Favela E de lá de onde eu vim De lá de onde eu vim Favela Por onde eu for falarei bem de você Favela Foi de lá de onde eu vim E tenho o orgulho de dizer, tá ligado? Oh favela Periferia Minha comunidade Eu não abro mão Favela Periferia Joga a mão pra cima Quem é da favela aí Quem é favela bate na mão Quem é favela bate na mão Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Quem é favela bate na mão Quem é favela bate na mão O povo do Gueto sai do chão Todo mundo E Gueto Periferia Minha comunidade E eu não abro mão Favela Favela Periferia Júlio do Carvalho Abre o braço Favela Por onde eu for falarei bem de você Favela Foi de lá de onde eu vim De lá de onde eu vim Favela Por onde eu for falarei bem de você Foi de lá de onde eu vim Tenho orgulho de dizer Que tu foi favela Periferia Minha comunidade E eu não abro mão Favela Periferia Joga a mão pra cima Quem é favela bate na mão Quem é favela bate na mão Vou, na mão, vou, na mão, vou, na mão, vou, na mão Quem é favela bate na mão Quem é favela bate na mão Na mão, na mão Sai do chão E Gueto Favela E eu não abro mão Favela Periferia Pra cima Três, dois, sete, um mil Show mix, produções O nome do assunto sempre será Branca, Zé Mané Não deixe ninguém mudar a opinião de vocês Sobre a pronta, tá ligado? Menina, me dê uma moral, rapaz Dei de ranço Eu vou cantar pra você, você vai ouvir E vai gostar, tá ligado? Manda aí, rapaz Você já viu meu DM? Manda seu MSN pra mim, hein? Pra gente trocar uma ideia Menina, me dê uma moral Me desce a ser seu amigo Na sua rede social Já te mandei convite Só falta você aceitar A minha solicitação Por favor, coração Pode, meu DM Te pedindo o seu MSN Tô precisando conversar Eu estou tão carente Quem sabe os dias a gente possa se encontrar Vai, meu coração Oh, baby love, baby love Sou teu fã número um Menina, eu sou teu fã Sou teu fã número um Quebra, quebra Em, baby love, em, baby love Sou teu fã Menina, eu sou teu fã Sou teu fã número um Até agora eu tô esperando, rapaz Até agora eu tô esperando, rapaz Deixa de raço, rapaz Manda esse MSN aí, rapaz Menina, me dê uma moral Me desce a ser seu amigo Na sua rede social Te mandei convite Só falta você aceitar A minha solicitação Por favor, coração Olha, meu DM Te pedindo o seu MSN Tô precisando conversar Eu estou tão carente Quem sabe um dia a gente possa se encontrar Vai, meu coração Vai, meu coração Vai, meu coração Oh, baby love, baby love Sou teu fã número um Menina, eu sou teu fã Vai, meu coração Sou teu fã número um Quebra, quebra Baby love, baby love Sou teu fã Baby love, baby love Sou teu fã Baby love, baby love Sou teu fã número um Tá aí, viu? Me declari Tô só esperando você olhar o meu DM E mandar o seu MSN Tô na espera Baby love Puxa de raço, rapaz Puxa de raço, rapaz Quando ela vestir aquela saia Vem desfilando pra mim E toda linda Toda gostosa Toda gostosa Toda linda Toda gostosa Toda gostosa Mãe, 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 mãe Eu só sei que ela é Eu só sei que ela é Foi dele, dele, delícia, dele, delícia, dele, dele, dele Quando ela nasceu, mamãe passou a serra Todo mundo, todo mundo, todo mundo vai Vai, 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 todo mundo vai Vai, vai, vai Vai, 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 todo mundo vai Vai, 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 vai Eu gosto quando ando vestir aquela saia Destinando pra mim Toda linda Toda gostosa Toda gostosa Toda linda Toda gostosa Toda gostosa, mãe Eu sou até que ela é, eu sou até que ela é Vambora, vambora Quando ela nasceu, mamãe passou açúcar E eu disse, vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu gosto quando ela veste aquela saia E vem destilando pro canário Ui, o nome do assunto é a bronca, se é mané Vem destilando pro canário Oh, não, 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 não Oh, não, não, não Pensar em você É como ver o mar É como ver o sol É cada dia Em cada venta Em cada dia Em cada venta Minha flor Eu te quero além da conta Sempre busco a esperança De poder te amar Vem pra nação é todo seu Te quero depois a cama Vem pra cá, menina Agora fala que me ama Meu neném Meu neném Você gosta que eu te chame assim Você gosta que eu te chame assim Você gosta que eu te chame assim Meu neném Meu neném Meu neném Meu neném Você gosta que eu te chame assim Você gosta que eu te chame assim Você gosta que eu te chame assim Patrícia Kelly Pensar em você é como ver o mar É como ver o sol Em cada dia, em cada vitória Pensar em você é como ver o mar É como ver o sol Em cada dia, em cada vitória Perdi o sol, eu te quero ali na corda Sempre busco a esperança De poder te amar Meu coração é todo seu Quero depois da cama Vem pra cá menino, agora fala que me ama Meu coração é todo seu Você gosta que eu te chame assim Meu neném, meu neném, meu neném Você gosta que eu te chame assim Você gosta que eu te chame assim Meu neném, meu neném Meu neném, meu neném Você gosta que eu te chame assim Obrigado Patrícia Kelly Valeu, meu canário É coisa, hein? Ah, tá ligado que o swing é nervoso, né, ligão? Eu não é Mike Tyson, Hollywood e popó Que chegou no pagão e ficou maluquinho e deixou a mulher só Eu não é Mike Tyson, Hollywood e popó Que chegou no pagão e ficou maluquinho e deixou a mulher só Empurrou um, empurrou dois, mas faz cara fria Bateu nos outros Júlio, empurrou um, empurrou dois, fez cara fria Sai do chão, olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue Bora quieto, quieto, quieto E olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue Uma vaia pra ele Uma vaia pra ele Dá uma vaia pro seu atalho aí Uma vaia pra ele Uma vaia pra ele Pra cima E olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue Quer, 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 quer E olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue Eu não é Mike Tyson, Hollywood e popó Que chegou no pagão e ficou maluquinho e deixou a mulher só Que chegou no pacote, ficou maluquinho e deixou a mulher só empurrou um Vem, vem, empurrou dois, quer, quer, faz carafeia, quer, bateu nos outros Empurrou um, vem, vem, empurrou dois, tu fez carafeia, sai do chão Vai, e olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue Vambora, vambora, quer, 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 e olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue Uma vaia pra ele, uma vaia pra ele, uma vaia pra ele, uma vaia pra ele Pra cima, pra cima, e olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue Diga a paz, diga a paz, diga não a violência E olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue Percussão, vai Júnior Serpa, Turu, Leleô, Beldanado Catão, Cuenca, na percussão Pra cima, pra cima, pra cima Seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue E olha seu vacilão, não brigue, não, não brigue, não, não brigue Dá uma vaia pra esse atalho aí Uma vaia pra ele, uma vaia pra ele, chora, chora Uma vaia pra ele, uma vaia pra ele, quebra Olha seu vacilão, não brigue não, não brigue não, não brigue E olha seu vacilão, não brigue não, não brigue Eu já falei hein rapaz, o nome do assunto é a bronca Zé Mané É coisa hein, diga não a violência rapaz É coisa hein, diga não a violência rapaz Estão querendo acabar com o mercado informal Mas como é que vai acabar se a burocracia vem de lá É muito imposto pra pagar, acho que eu tenho poder Só tem uma coisa a declarar, deixar meu camelô sobreviver A dança a gente é trabalhar, um dia todo, todo dia É no correndo, 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 correndo E tá povo sofrendo, a nossa gente é trabalhar O dia todo, todo dia, e não corre, 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 corre Corre, 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 corre Correria, corre, corre, corre Corre, corre, corre Vou te explicar porque tem formalidade Na nossa cidade, no nosso país Alô doutor, eu sou pobre e sofredor Um cara batalhador que sonha ver o povo feliz Vou te explicar porque tem formalidade Na nossa cidade, no nosso país Alô doutor, eu sou pobre e sofredor Um cara batalhador que sonha ver o povo feliz A dessa gente é trabalhar O dia todo, todo dia Corre, corre, corre Tá correria Corre, 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 corre Corre, corre, corre Tá correria Corre, corre Tá correria Vou procurar emprego E emprego não Você tem experiência E eu não tenho não Qual o seu grau de formação, negão? Não tenho não Apesar de tanto não Eu não vou virar ladrão A dessa gente é trabalhar O dia todo, todo dia Corre, 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 corre Tá correria Corre, corre Tá correria Correndo, 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 correndo Tá tudo errado Que ranço é esse, rapaz? Deixa o nosso povo trabalhar, irmão Deixa de ranço, rapaz Pra ficar gostoso, pra ficar melhor Eu vou chamar o meu parceiro porque ele vai jogar Quem disse que quiser gritar, pode ter lá mais de desejo Muitos falam o que quer, não sabem da qual é Sou canário, sou do gueto, a galera pira É porque eu falo mesmo, eu tenho uma ideia mesmo O mundo fala o que quer, não sabe o que dá qual é Sou canário, sou do gueto, a galera pira É porque eu falo mesmo, eu tenho uma ideia mesmo Já falei, tá falado, que o canário é barril do prato Já falei, tá falado, que o canário é barril do prato Já falei, já falei Já falei, tá falado, que o canário é barril do prato Barril do bem, barril do bem Barril do ventia, barril do bem Estorado, barril do bem Se ele mora Se ele mora Se ele mora Simbora, 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 simbora E Deus falou, tá falando que o canário é barril do abrado Foi Deus que falou, tá ligado? Foi ele quem falou Tá rindo bem, 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 tá rindo bem Quero, quero Vai o bem, vai o bem, vai o bem Vai o bem, vai o bem, vai o bem Fimmbora, vim, fimmbora, vim Eu sou Igor Canário, eu sou do bem rotário Sou Igor Canário, eu sou do bem otário Três, dois, sete, um mil, show mix, produções Academia Ankar, 45, fique ligado, porque o canário agora é barril quadriplicado E você, que há muito tempo atrás, olhou pra minha cara dizendo que eu não ia ser nada E que nunca ia ser ninguém Você, menosprezou meu talento, o meu sonho, o que tenho Foi o tom que Deus me deu, me deu, me deu E agora o tempo passou, o mundo girou, você chegando ao meu que cê falou Mesmo sem querer tá ouvindo nas ruas, o meu tomate O tempo passou, o mundo girou, você se ganhou, o que cê falou Mesmo sem querer tá ouvindo nas ruas, o meu sonho, o meu sonho, o meu sonho bateu Eu vou atormentar você O meu grito vai enlouquecer você Vou atormentar você O meu grito O meu grito Tão dizendo que eu estou, reduzindo a malandragem, com tanta coisa pra se preocupar Com desemprego, desigualdade Querem me calar Me excluir, deve ser porque Sou canário, sou do gueto Canto aqui a realidade Querem calar a voz Que a favela abraça de verdade Vou quebrando as barreiras E cantando o dedo calibrado Não tenho nada a temer Porque Deus tá do meu lado Se bater com a gente, venha de ladinho Porque é de frente A porra pega, a porra pega, a porra pega, a porra pega e pula pelo dedo Tá dizendo que eu sou, reduzindo a malandragem Contra essa coisa pra se preocupar com desemprego e desigualdade Querem me calar, me excluir, deve ser porque Sou canário, sou do gueto, canto aqui a realidade Querem calar a voz que a favela abraça a liberdade Vou cabrando as barreiras e cantando o dedo calibrado Não tenho nada a temer, porque Deus do meu lado Bater com a gente, ganhar de ladinho, porque é de frente De frente, de frente, ou de frente, ou de frente De frente, de frente, ou de frente, ou de frente A porra pega, a porra pega, a porra pega É pra quebrar, é pra quebrar É pra quebrar, é pra quebrar, é pra salvar, é pra salvar, é pra quebrar É pra quebrar, é pra salvar, é pra salvar, é pra salvar Bola de legal, do balão, chega o Bilhithi, vai Bilhithi, 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 Magalhães Bilhithi, 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 my love Bilhithi, 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 my love É pra quebrar, cultura É pra salvar, cultura Quebrar, galera É pra quebrar cultura, é pra quebrar É pra quebrar cultura, é pra quebrar É pra quebrar cultura, é pra quebrar Eu disse ela vai, ela vai, vambora Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Ela vai, ela vai, vambora Ela vai, ela vai, ela vai Volar de negão, luva na mão, estilo mais semelhante Volar de negão, luva na mão, estilo mais semelhante Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai E ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai E ela vai, ela vai, ela vai E ela vai, vai, vai Um depois o outro, um depois, um depois Tá querendo dançar toda hora, joelho pra dentro, joelho pra fora Tá querendo dançar toda hora, joelho pra dentro, joelho pra fora Tá querendo? Um depois o outro, um depois o outro Um depois o outro, um depois 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 Um depois... Eu vou te pegar de jeito Um depois o outro, um depois Um depois... Desgraçadona Valeu Patrícia Que que é isso, hein? Um depois... Quero... Pra casar... Pra casar Eu sou forte Vai... Vai... Estou... Quero... Pra casar... Pra casar... Tem... Tem... E... Já... Tô... 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 Me dá força, felicidade, me dá, Senhor, Senhor, ó meu Deus, ó meu Deus, fé em Cristo, fé em Deus, fé em Deus. Fé em Deus, não é dez, nem mil, nem um milhão, mas pra nós você não tem nomeação, ó Senhor, Senhor, ó meu Deus, ó meu Deus, meu Deus, fé em Cristo, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Fé em Cristo, fé em Deus. Fé em Cristo, fé em Cristo, fé em Cristo, fé em Deus. Fé em Deus, fé em Deus. Fé em Cristo, fé em Cristo, fé em Deus. Não é dez, nem mil, nem um milhão, pra nós você não tem nomeação, ó Senhor, ó Senhor, ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, meu Deus, fé em Cristo, fé em Cristo. Fé em Deus, vem Deus, fé em Cristo, fé em Cristo, fé em Deus. Não é dez, nem mil, nem um mil, nem um milhão, pra nós você não tem nomeação, ó meu Deus, 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 ó meu Deus. Se meu traje te incomoda Lá no gueto eu tô na moda Se minhas giras te ofendem Todos lá me compreendem Meu caráter anda comigo Quem vê cara não vê coração O que é que a Barreta tem a ver com seu ladrão? Só queria entender Alguém pode explicar O que tem de errado O meu jeito de andar Toda periferia Mas também sou irmão Preconsciente gerar violência Se ligue na ideia, negão A Barreta e o Bé mudou Ou na cabeça deve ser ladrão Caridade me palentou O cara é sempre um primuto Mas já coloquei a sincone E minha querida no pé Da cada segura que é da lenda Quando essa gente vai entender Minha roupa não muda o meu jeito de ser De ser, de ser Pari, 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 pari Quando essa gente vai entender Minha roupa não muda o meu jeito de ser E meu traje te incomoda O meu jeito eu tô na moda Se minhas giras te ofendem Todos lá me compreendem Meu caráter anda comigo Quem vê cara não vê coração O que é que a Barreta tem a ver com seu ladrão? Só queria entender Alguém pode explicar O que tem de errar no meu jeito de andar Sou da periferia Mas também sou irmão Preconsciente gerar violência Se ligue na ideia, negão Pari, 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 pari O cara é sempre um primuto Mas já coloquei a sincone E minha querida no pé Da cada segura que é da lenda Quando essa gente vai entender Minha roupa não muda o meu jeito de ser De ser, de ser Pari, 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 pari O cara é sempre um primuto Mas já coloquei Coloquei, coloquei Quando essa gente vai entender Minha roupa não muda o meu jeito de ser A Barreta e Bermudão Só porque ele tá trajado assim é ladrão? Que nada rapaz Muito respeito com a galera da favela, tá ligado?